O trabalho infantil no Brasil ainda é um grande problema social. Milhares de crianças ainda deixam de ir à escola e ter seus direitos preservados. E trabalham, seja na lavoura, campo, fábrica ou casa de famílias em regime de exploração. Para combater este tipo de atividade, o Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região realizará o Seminário Amazônico, enfrentamento ao trabalho infantil e incentivo à aprendizagem. Quem tem os detalhes sobre essa iniciativa ao vivo aqui no Estúdio Glass do AmazonSat é o Alexandro Silva, ele que é juiz do trabalho e coordenador do Seminário. Boa noite, juiz. Seja bem-vindo. Boa noite, Tânia. Boa noite a todos. Explica pra gente. A questão da exploração infantil, segundo os últimos dados, é alarmante. A gente percebe muitas crianças ainda longe da escola, que é o lugar para essa faixa etária, trabalhando, ajudando os pais. Você acredita que os problemas sociais, os demais enfrentados, refletem na questão da exploração? Sem dúvida. O maior problema hoje no Brasil, e que infelizmente nos traz aí esse número alarmante de mais de 3 milhões de crianças sendo exploradas em trabalho, em idade que não deveriam estar trabalhando, e sim estudando e brincando, é principalmente a pobreza. da pobreza vem a vulnerabilidade social e econômica, e que o combate a esse tipo de trabalho, que é um trabalho proibido, e praticamente em toda a sua dimensão, se torna cada vez mais difícil, porque muitas vezes está longe dos olhos de quem pode combater esse tipo de situação. E para o senhor, como jurista, como que a gente pode combater esse problema social? Passam décadas e décadas e ele permanece. Eu creio que só com muita conscientização social, com muito empenho dos poderes, para poder levar de fato a criança até a escola e até os meios de profissionalização. O Brasil, ele é signatário de duas convenções internacionais, uma de número 138, a outra de número 182, em que a União, o Estado brasileiro, se comprometeu em erradicar o trabalho infantil. Entretanto, é muito difícil, seja por questões financeiras, seja por questões mesmo, até muitas vezes, Tânia, Existem questões ligadas a determinados pensamentos populares que são alimentados durante décadas, como, por exemplo, melhor estar trabalhando do que estar roubando. E o que não se sabe, o que muitas vezes a consciência popular também não chega a ter conhecimento, que pesquisas foram feitas e demonstraram que a grande maioria hoje da população carcerária são de trabalhadores infantis. Ou seja, é um problema que reflete em outro problema e que o governo federal e as demais esferas poderiam estar juntos, reunidos. A gente percebe alguns problemas que persistem, porém, os programas sociais foram surgindo. Está aí o caso do Bolsa Família. Você acredita que alguns programas sociais que buscam erradicar o trabalho infantil, se forem executados de maneira ampla, podem resolver o problema? Ou o senhor acredita que, apesar de todos esses programas sociais, ainda é difícil por falta de conscientização? Eu acredito que todo programa social que intencione, que vise a melhorar a condição da família, a condição dos trabalhadores, lógico, vai contribuir sim. Mas não basta só instalar o programa, tem que ter um sistema eficaz de fiscalização para, de fato, esses programas proporcionarem às crianças a não trabalharem e a se estudarem e a brincarem nas horas que não estiverem estudando. E, lógico, nós estamos falando em sociedade brasileira. É errado também se imaginar que toda a responsabilidade é apenas do governo. Nós todos temos nosso papel também na sociedade e devemos ali, seja denunciando, seja buscando informação, seja difundindo a informação correta sobre essa questão social, mas todos temos uma responsabilidade quanto a esse tema também. Aqui em Manaus, os casos estão aumentando ou a gente percebe que o trabalho infantil, a exploração, ela vem apresentando nos últimos anos uma baixa? Na verdade, esse aumento, em 2013, durante já alguns anos, esse número, graças à atuação não só do governo, do Poder Executivo, mais recentemente, em 2012, a Justiça do Trabalho entrou de uma forma mais proativa nessa luta de combate ao trabalho infantil, mas a tendência estava vindo e diminuindo, mas diminuindo a um ritmo que não é o satisfatório. Não é o ritmo, até então, empreendido que terminará, digamos assim, que acabará com essa chaga social. E um dado importante é que, apesar desse número ter decaído ao longo dos anos, de 2013 para 2014, nós tivemos um aumento, um aumento do número de crianças nesse estado de trabalho proibido. Enfim, em Manaus, como esse dado é um dado feito nacionalmente, eu creio, não sei lhe dizer especificamente quanto à cidade de Manaus, mas o cenário nacional de 2013 para 2014 foi de aumento em todos os lugares, de uma forma bem ampla, sim. Aí vem o seminário que busca esclarecer dúvidas e combater o trabalho infantil. Como é que surgiu essa ideia de realizar aqui na capital amazonense um tipo de evento desse porte? O seminário, na verdade, ele é apenas uma parte de um programa que não pertence só ao Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região, mas também é uma iniciativa em conjunto com o Ministério Público do Trabalho e a Superintendência Regional do Trabalho e Previdência Social. Nós temos aí, nós nos unimos diante desse tema, que é um compromisso nacional, como eu lhe falei, não só a Justiça do Trabalho, mas outros órgãos, entidades, também estão voltadas nessa luta do combate ao trabalho infantil. E o seminário, ele, o primeiro momento é levar a conscientização, mas nós estamos conseguindo trabalhar um pouco além disso. Nós apenas não vamos levar a informação, né, para que a população, para os atores sociais saibam o que efetivamente acontece dentro desse tema. Mas a gente também está apresentando uma solução, que é um programa de aprendizagem, que é pegar esses adolescentes em situação de vulnerabilidade social e econômica e dar uma oportunidade de profissionalização. Esse é o grande diferencial. Agora, quem está nos assistindo, tem interesse de participar, quando será realizado e como pode se inscrever? Bem, a inscrição, o público, é o público social, né, não só os integrantes da área jurídica, né, advogados, juízes, promotores, estudantes de direito, mas a sociedade de uma forma geral. E a inscrição, ela pode ser feita pelo site do TRT da 11ª região, é www.trt11.juiz.br. Acessando o site, lá vai ter o atalho para poder fazer a inscrição, que é o site do próprio seminário. Ele acontecerá nos dias 3 e 4 de março da próxima semana, quinta e sexta-feira. Na quinta-feira, a partir das 18h30, com credenciamento a partir das 17h, findando-se às 21h45, e na sexta-feira, a partir das 8h30, findando-se às 12h30. O credenciamento acontece um pouco mais cedo também na sexta-feira, a partir das 7h30 da manhã. É gratuito, não precisa pagar absolutamente nenhuma taxa, nada. E para aqueles que tenham o interesse e a possibilidade, apenas levar uma lata de leite para doação posterior a uma entidade beneficente. O interessante é que nós estamos para toda a região amazônica, e a gente sempre recebe muitas sugestões de pautas do interior do Amazonas, do interior de Roraima, do Amapá, até mesmo das capitais que falam sobre a questão do trabalho infantil, cobram uma matéria nossa. E hoje nós estamos com uma entrevista sobre o tema, falando sobre este seminário. É uma forma também das pessoas que estão em outro estado, que por acaso vão vir a Manaus, possam também participar. É um útil, um agradável conhecimento e passeio também. É, não é por acaso que o seminário é seminário amazônico. Seminário amazônico, enfrentamento ao trabalho infantil e incentivo à aprendizagem. Então, é aberto, sim, a toda a sociedade, não só porque a 11ª região, ela comporta não só o estado do Amazonas, mas também de Roraima. E, lógico, todos que possam comparecer, eu garanto que vai ter um momento de reflexão muito importante. O tema é de tamanha relevância, que uma das palestrantes, inclusive, é uma ministra, que é a ministra do Tribunal Superior do Trabalho, a doutora Cátia Arruda, Cátia Magalhães Arruda. Vem também o Procurador-Geral do Trabalho, o doutor Ronaldo. Ou seja, todos os palestrantes são do cenário nacional e com larga experiência e informação sobre o tema. Olha, muito obrigada. Estive conversando com o juiz Alexandro Silva, ele que também é coordenador do seminário. Muito obrigada pela sua participação, por ter vindo esclarecer um pouco sobre o tema e convidar o nosso telespectador a participar. Eu que agradeço a oportunidade. Boa noite. Boa noite.